Na semana passada, o Norte Investigação mostrou a realidade dos moradores atingidos pela enchente em Rio Branco, a capital do Acre, no ano passado e início deste ano, e que até agora aguardam receber a ajuda já encaminhada pelo governo federal. No programa de hoje, a gente mostra uma outra realidade, uma população que reclama a falta de infraestrutura em centenas de ruas da capital acriana. Eu sou Emmanuel Cardoso e este é o Norte Investigação, um programa do Grupo Norte de Comunicação, presente nos estados do Amazonas, Roraima, Acre, Rondônia, Tocantins, e que você também acompanha em Brasília, pela Rádio Norte FM. A partir de agora, você acompanha mais um trabalho do Núcleo de Investigação do Grupo Norte, que percorreu as ruas de pelo menos 15 bairros da capital acriana e lá pôde constatar o abandono. O prefeito diz que não tem dinheiro para fazer o asfaltamento. Possui um projeto de urbanização que ainda não saiu do papel. Ao mesmo tempo, a Secretaria de Obras do município tem um orçamento bilionário. A gente acompanha a partir de agora. Mais de 600 ruas abandonadas em Rio Branco. São mais de 15 bairros e centenas de moradores prejudicados pela falta de recuperação e manutenção. Grande parte dessas vias faz parte do programa chamado Ruas do Povo, que foi lançado em 2011 pelo governo federal. A Prefeitura de Rio Branco diz ser impedida de trabalhar nos locais por conta de uma suposta judicialização dessas ruas. Mas diversos órgãos de controle e fiscalização asseguram que não há decisões judiciais que proíbam a Prefeitura de executar obras nesses locais. O prefeito Sebastião Bocalon afirmou durante a audiência pública na Câmara Municipal da cidade que não vai assumir a responsabilidade de recuperar e asfaltar as ruas de Rio Branco. Segundo o gestor, não há verba suficiente para realizar as obras. Essa rua do povo realmente é uma herança maldita. Eu não posso dizer, eu assumo, pronto, aí se vira, Bocalon, que a criança é tua. Não é minha, não. A criança não vai da Prefeitura. Em um levantamento realizado pelo Núcleo de Investigação, foi possível encontrar documentos que apontam que a Secretaria Municipal de Obras teve orçamento de mais de um bilhão de reais em quatro anos. Nas ruas dos bairros afetados pela falta de infraestrutura, os moradores relatam as dificuldades de trafegabilidade na área. A rua foi feita até metade, aí não terminaram. A gente coveve com rato, com cobra e além de mais jacaré. E a gente tem muitas crianças pequenas, entendeu? Quando chove a laga, meu quintal, não só meu quintal, mas de várias pessoas que moram lá para baixo. E a gente precisa de uma resposta da autoridade, né? Esse morador diz que a Prefeitura deveria tomar providências urgentes para recuperar as vias do bairro. Segundo ele, até o momento, tudo não passou apenas de promessas. Tem família aqui de 80 anos, que não pode mais ficar aqui na frente da calçada, porque os carros não possam passar em cima das pessoas. Bicicleta, moto e carro, etc. Então, eu pelo menos não fico aqui um pouco escolhido por causa de perigoso alguém, um carro vinha me atropelar. Então, para eu evitar de confusão, eu fico aqui dentro e resguardado para não acontecer nada comigo, né? Eu perdo encarecidamente que as autoridades, principalmente o prefeito, os vereadores, que eles têm autoridade para pegar o prefeito e chamar a atenção. Logo no início da reportagem, a gente acompanhou o argumento de que a Prefeitura não faria a intervenção necessária para corrigir esses problemas nas ruas, porque algumas áreas estavam sob júdice. Ou, por conta de algum processo judicial, não haveria como o município intervir na área, fazer qualquer benfeitoria. O núcleo fez o levantamento. Não há nenhum processo ou ordem judicial que impeça o município de agir nos pelo menos 15 bairros que enfrentam problema com a falta de urbanismo, com a falta de infraestrutura. Locais assim representam um risco para motoristas, prejuízos para donos de veículos, representa também um risco para a comunidade, porque onde não há urbanização, não chega aos serviços de segurança, de assistência, inclusive em casos de emergência, e o mato e o descaso podem favorecer, inclusive, a prática ou a atuação de criminosos. Enquanto isso, os dados do orçamento mostram um orçamento milionário, um empréstimo aprovado na Câmara Municipal de mais de 140 milhões de reais. Onde está esse dinheiro? Por que as pessoas reclamam que estão sem infraestrutura? As imagens também deixam isso muito claro do que está acontecendo em Rio Branco, na capital do Acre. Este é o Norte Investigação. E se você quer ver na sua televisão sendo divulgado assuntos como este e quer fazer a denúncia, Entre em contato conosco. O telefone é o código 929-9297-2401. Você pode encaminhar a sua mensagem pelo WhatsApp ou falar diretamente com a nossa equipe. Está assegurado o anonimato e o Grupo Norte, ou o núcleo de investigação do Grupo Norte, vai verificar a sua denúncia. Em centenas de ruas, em pelo menos 15 bairros de Rio Branco. E reportagem investigativa que a gente segue acompanhando a partir de agora. Esse presidente da Associação de Moradores de Rio Branco diz que apesar do prefeito se negar a realizar obras nas ruas que fazem parte do programa Ruas do Povo, uma rua, a qual um ex-secretário municipal mora e faz parte do programa, foi totalmente asfaltada. A rua, a desculpa que ele tinha para não entrar no programa Ruas do Povo, ele estava judicializada. Só que a rua do secretário, o ex-secretário dele, que é a rua Hélio Mello, foi feita no início do mandato. Então a gente sonha aqui, toda a comunidade de Rio Branco, que queria que tivesse os 606 secretários para ele poder resolver as ruas de Rio Branco, todas as ruas, do programa Ruas do Povo, que não existe judicialização. O Ministério mesmo falou, o Ministério Público falou que não tem proibição nenhuma da Prefeitura entrar para fazer a recuperação dessas ruas. Em abril deste ano, o Ministério Público abriu uma investigação para apurar se a Prefeitura favoreceu a empresa que ganhou licitação para realizar os serviços do município. De acordo com essa vereadora, vários requerimentos já foram enviados para a Secretaria de Obras do município solicitando a recuperação das vias, mas as manifestações nunca foram atendidas. Com certeza, em março do ano passado eu fiz um documento, oficializei um documento para a Prefeitura solicitando explicações por que a Prefeitura não poderia atuar nessas chamadas ruas judicializadas. E a resposta veio com o parecer jurídico, tanto do Estado quanto do município, afirmando que não havia ruas judicializadas. E o próprio prefeito diz que não faz porque não vai utilizar recurso dele nessas ruas para beneficiar a população de Rio Branco. E eu faço aqui um comentário que eu acho um absurdo, eu acho uma falta de responsabilidade porque a partir do momento que as ruas estão prejudicadas, o prefeito se manifesta dizendo que não vai fazer, ele está prejudicando a população de Rio Branco. Já esse outro vereador afirma que a atual gestão está fazendo as engrenagens girar. A gestão do prefeito Bocalão vem ao passar do tempo conseguindo fazer a engrenagem girar. Eu, pelo menos, antes de vir para cá, eu estava lá na RB Trans. E a maioria dos contratos, o prefeito Bocalão afindou que ele não quis dar continuidade. Então teve que fazer a licitação de novo. Ele achou que não tinha que dar continuidade porque ele entendia que tinha irregularidades, que era só o perfaturamento. Então nós tínhamos que parar, começar do zero, fazer a licitação e isso demora. Nós passamos um ano sem tinta lá para pintar a cidade, para sinalizar a cidade. Por quê? Porque eram denúncias graves, então não deu para dar continuidade. E assim aconteceu em outras secretarias. O fato é que agora já chegou, desde o ano passado, já corrigiu essas questões burocráticas, porque tem muito isso na gestão pública. Em janeiro deste ano, a Câmara Municipal aprovou um empréstimo no valor de 140 milhões de reais. Segundo a Prefeitura, o valor será destinado a recuperar diversas vias na cidade. Estamos investindo nos bairros Eldorado, Vitória e Chico Mendes. Nós estamos ali fazendo um trabalho para poder prestar conta. Então nós assumimos essa responsabilidade. Sabemos que quem casa com a viúva tem que assumir os filhos. Então estamos fazendo a nossa parte. Na semana em que a equipe do Norte Investigação esteve em Rio Branco, tentamos falar diretamente com o prefeito Tião Bocalom. Mas segundo a assessoria, ele estava em viagem e, por isso, não nos atendeu. Eu queria falar sobre o que é o senhor Elias. Eu gostaria de falar com ele sobre algumas licitações que a gente está investigando. O senhor não vai encontrar porque ele está viajando e só chega amanhã. Não entendi. O senhor não vai encontrar porque ele está viajando e só chega amanhã. Ah, o prefeito não está na cidade? Não, não está na cidade. Ah, entendi. Só chega amanhã? Não está na cidade, só chega amanhã. Ah, entendi. Tá bom, então. Vou te dar uma passadinha amanhã aí. Ok. Tá bom? Muito obrigado. Em consulta ao Portal da Transparência, constatamos que o prefeito viajou para Santa Catarina por três dias. O prefeito recebeu, pelos três dias de viagem, R$ 2.500. De 2021 até abril de 2024, Sebastião Bocalon já recebeu quase R$ 200 mil, referentes a diárias de viagens realizadas por ele e sua equipe para outros estados e municípios. Segundo esse especialista, a má gestão ou administração desses recursos pode constatar o ato de improbidade administrativa. Havendo a constatação da má aplicação, da má gestão de desvio de recursos públicos, é possível aplicar contra o gestor uma multa, além de determinação de devolução dos valores incorretamente e indevidamente aplicados. Também há o acompanhamento da execução, da aplicação desses recursos públicos pelo Ministério Público Federal, porque se trata de verbas públicas federais, verbas transferidas voluntariamente, especificamente, para o desempenho de uma certa atividade. E, em caso de notícia da prática de um ilícito, o Ministério Público vai apurar se houve a prática de um ato de improbidade administrativa, além da possibilidade do acionamento da Polícia Federal? Em um desses registros, há uma viagem à capital do Amazonas para acompanhar um evento geek. E aí a população, aquela população lá dos 15 bairros que estão precisando de infraestrutura, de rua asfaltada, de drenagem, de saneamento básico, se perguntam em que um evento geek pode colaborar, contribuir com a gestão pública, com a administração de uma capital, a capital do estado do Acre? A administração pública tem um recurso milionário para a Secretaria de Obras, algo que está sendo investigado? E lá na ponta, a população precisa saber dessas respostas. Para onde está indo este recurso? Por que ainda não foi feito nenhuma benfeitoria nestes bairros? São perguntas que a nossa equipe foi a campo para dar voz à população. E ao mesmo tempo, cobrar das autoridades de controle, de fiscalização da gestão pública, um posicionamento e explicações sobre para onde o recurso está indo e por que nada está sendo feito em todos estes bairros lá na capital acriana. O Norte em investigação traz o caso de Ana Beatriz, de 14 anos, que está desaparecida. Segundo a mãe da adolescente, ela foi vista pela última vez quando voltava da escola, no bairro Compensa, onde morava, na capital amazonense, zona oeste. A família afirma que ela chegou a encaminhar uma mensagem em áudio pedindo socorro. Esta foi a última vez que Ana Beatriz se comunicou com a família. Uma menina que tem toda uma vida pela frente, mas que está sendo interrompida e sem informações nenhuma há pelo menos cinco meses. No sumiço dela, um dia depois, uma amiga de escola manda um áudio dando informações de que ela tinha ido para o Iranduba, interior do Amazonas. Mas até agora, o choro e o clamor de uma família, porque não sabem onde está Ana Beatriz. A mãe dela conta tudo para a gente nesse relato emocionante. Assim, a Beatriz foi para a escola e quando deu um tal horário, que era para ela vir, ela mandou uma mensagem para a mamãe, dizendo que ela ia estar fazendo um trabalho que ia chegar tarde. Ela ia chegar lá para 12 ou 1h30. Aí foi quando a mamãe perguntou, já está vindo para almoçar? Aí ela mandou, falando para ela assim, já. Só que logo em seguida, ela mandou aquela mensagem, né? Socorro, socorro. A mamãe não entendeu. Perguntou novamente o que está acontecendo. Ela não respondeu mais. Aí quando eu liguei também, já estava como se a gente fosse tudo bloqueado, o celular dela. E eu não consegui mais falar nem no WhatsApp, nem no Instagram, nem no message, nada. Eu não consegui mais contato. Eu só consegui contato pelo SMS. Eu cheguei a mandar e a pessoa, ou era ela, não sei, conseguiu, visualizou a mensagem. Com a qual eu perguntava com quem tu está, quem está com ela. Até então, só isso. Depois o celular apagou. Aí eu não sei mais nada. Nada, nada dela. Minha filha, se você estiver vendo essa reportagem, volte para casa. Quem aguenta mais essa aflição? São cinco meses, né? E desespero, sem saber o que aconteceu, se ela está viva, né? Porque não sabe nem se ela está viva, porque assim, ela vem no mototáxi, né? Sabe lá quem era essa pessoa, né? Que trouxe ela. Sabe lá onde levou, né? Então, eu gostei muito grande para a gente. Saber o que aconteceu com ela. E nenhuma notícia. Ninguém toma notícia de nada. A Polícia Civil do Distrito Federal procura Ebert da Silva Alves, de 26 anos. Ele é procurado pelo crime de homicídio, ocorrido no dia 2 de junho de 2021, no Distrito Federal. Foi denunciado pelo Ministério Público, está com mandado de prisão em aberto, mas o Ebert já era procurado por um outro homicídio ocorrido no estado de Goiás. Você que nos acompanha em qualquer local do país, se tem qualquer informação que leve a polícia ao paradeiro de Ebert da Silva Alves, de 26 anos, entre em contato com as polícias do seu estado, pelos telefones 190 ou 181. A você de todo o Brasil, muito obrigado pela audiência. Você que nos acompanha em Boa Vista, Mucajaí e demais cidades do estado de Roraima, assim como em Manaus, Parintins, Coari, Itacoatiara e outros municípios amazonenses. Você aí de Bujari, Sena Madureira, Rio Branco, a capital do Acre. Você também que está em Porto Velho acompanhando a nossa programação, como também em Palmas, no Tocantins. Muito obrigado a todos pela audiência. Sempre esteja nos acompanhando pelas redes sociais e também pelo portal norte.com.br. O Norte Investigação volta na próxima semana com mais uma reportagem investigativa. E não esqueça, nós estamos de olho. 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 E não esqueça, nós estamos de olho.